e Amigos do esporte muito boa noite está no ar esporte na TV o nosso encontro diário aqui na Vale TV a partir de agora vamos falar de esporte e uma alegria muito grande né de estar retornando depois de um período aí de um descanso de uma semana estamos voltando né a gente a preocupação quando a gente vai sair será que a gente volta né mas tranquilo cheguei aqui o pessoal ninguém falou nada sentei no meu lugar e já o Adão estava aí para me recepcionar hoje e o Adão falei para ele que mais um achou que ele é velho disse que não ele começou cedo mas alegria né de estar retornando sabendo que a gente foi muito bem representado aqui nesses dias que tivemos fora e alegria então de estar de volta uma tristeza é que a gente esperava que o Novo Hamburgo estivesse já encaminhado a gente está vendo que está complicado faltam duas rodadas Novo Hamburgo hoje é o décimo colocado está fora do G8 é uma coisa que a gente falou quando houve quando foi feito sorteio apresentado a tabela e a gente disse aqui ó a tabela é madrasta para o clube esportivo Aymoré forte candidato ao rebaixamento eu acho que nem milagre não salva mais vai Moré vai Moré faltam duas rodadas tem seis pontos tem a gente que disse a senhora vai ganhar os dois jogos que falta vai a 12 pontos mas daí tem que torcer para um monte de coisa não é uma série de coisas tem que torcer para que não haja o mensalão que o lava jato não existe né e que é conversa né que isso é coisa que criaram aí uma série de outras coisas ou dizer que o lava jato é um problema deixa lá aqui é programa esporte não é político muito bem então eu falei disso que era madrasta para o clube esportivo Amoré está aí se confirmando a Amoré olha e agora é complicado para subir olha esse ano para subir para a primeira divisão do futebol gaúcho tem pelotas tem Caxias tem Internacional Santa Maria tem Avenida tem Santa Cruz tantos clubes eu me esqueci de alguns clubes importantes o esportivo de Bento estão tudo lutando por uma vaga né e assim vai ser os outros anos vai entrar um e vai ter e o Novo Hamburgo também hoje é tem que se preocupar já em não cair porque o Novo Hamburgo tem duas pedreiras tem o Juventude que foi surpreendido no domingo à noite perdeu por dois a um para a equipe do Veranópolis e tem o clássico mesmo aqui no estado do Vale contra o Amoré mesmo se o Amoré esteja rebaixado mas clássico é clássico e aí muitas vezes um time que está ferido baleado vem aqui e acaba surpreendendo então ficou difícil as coisas para o Novo Hamburgo e eu sinceramente tive uma semana fora nessa semana eu tive fora o Gércio Guzmão saiu e foi para o operário acabou estreando lá no operário venceu por um a zero na estreia dele mas mesmo assim foi rebaixado o operário o campeão paranaense em 2015 foi rebaixado em 2016 o chegou aí o ex-técnico do Amoré para assumir e e foi jogar no beira-rio quanto internacional de igual para igual eu não entendi até agora mas não quero fazer injustiça com o novo técnico que faltou humildade foi lá para surpreender o internacional para buscar os três pontos pelo amor de Deus um ponto tinha deixado o novo Hamburgo bem mas para ter um ponto tem que se jogar com tranquilidade mas eu não vou eu vou esperar amanhã amanhã tá aqui o Daniel que deve ter acompanhado o jogo tava aqui a semana toda então vou esperar para conversar com ele para ele dizer o que que houve porque que o Novo Hamburgo jogou aberto jogou para cima do Internacional e aí levou quatro então eu não vou fazer injustiça com o treinador que tá chegando aí né e não passou aqui no Santuário ainda também então tomara tomara que o novo Hamburgo também complicou a situação aí não é só de classificação no G8 mas tá perigoso olha o Cruzeiro já ganhou domingo dizer tem dois jogos o Cruzeiro tem joque e mudou algumas coisas lá no Cruzeiro e o Cruzeiro pode buscar os seis pontos buscar seis pontos vai a 15 e aí se livra do rebaixamento vai deixar para mas lógico fiz todo esse né preâmbulo porque eu estou aqui com uma doutora e eu sei quando eles fazem a saudação num júri assim eles levam quase duas horas para fazer a saudação do juiz de todos né faz aquele não sei como é que se chama aquele aquela saudação toda aí os jurados até o até o réu é citado então eu tô aqui com a doutora é se eu disser que a a jose é o nome mesmo a noite tudo bem eu vou oferecer o microfone para a senhora tudo bem boa noite boa noite a todos é jose marie peixoto jose é o nome é o nome jose marie peixoto muito bem doutora advogada e ela vem aqui porque nós no mês de março nós teríamos mais convidada talvez ainda possam chegar que elas confirmaram não vieram ainda mas sempre tem aqueles problemas de última hora acaba tirando mas a jose está aqui para representar as mulheres aquele propósito que a gente fez olha no mês de março nós teremos toda noite uma mulher e o bom é que a gente trouxe pessoas é que não são ligadas na área do esporte né e que a gente acabou fazendo então aqui uma vitrine da nossa cidade trazemos representantes em todas as áreas aí e hoje estamos aqui uma advogada então que vem representar eu pergunto assim mas uma advogada que está fazendo um programa de esporte né mas eu pergunto para ela você pratica algum esporte olha conforme a agenda permite a gente frequenta uma academia faz umas caminhadas no interior mais para serra também participava do grupo de corrida do noia runners mas estou um pouco afastada e sempre que dá a gente está envolvido em alguma coisa é até porque você participava de um grupo de corrida que eu sei a gente convidou até teve o professor que orientava vocês o magrão o magrão esteve aqui continua sendo meu mestre continua sendo nosso mestre ele esteve aqui até foi uma indicação da 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 das gurias que corre do grupo que corre com eles que a gente sabe que tem um grupo de gurias então ele veio aqui da explicação convidar até para o pessoal poder e também participar desse grupo e a gente sabe que muitas vezes não é possível né a gente participar então você hoje está um pouquinho fora do afastada das atividades mas mas ainda em convívio com o grupo né tentei tentei correr um pouco só uma só uma só uma acho que foi a corrida do Grêmio a corrida do Grêmio não há essa última agora em 2014 eu acho agora não teve até porque teve uma pessoa que era um dos responsáveis pela empresa que fazia faleceu era conselheira do Grêmio e aquela gente fez uma parceria né com a Grêmio mania aqui de novomburgo para trazer aquela corrida para cá eram quatro cidades que eles iam fazer então foi novomburgo pelotas rio grande e caxias do sul e aí até tive o privilégio de ser o aqui o mestre de sermônia da corrida e aí fui convidado também para ir a rio grande pelotas e caxias é para fazer para eles e o Grêmio está reestruturando vai voltar também de novo ele vai fazer uma prova em cada cidade né mostrando que o Grêmio é grande foi 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 uma corrida muito acho que é bastante sucesso aqui no bumburgo foi foi uma grande quantidade de inscritos né bonito de ver né todo mundo de azul foi a caminhada tinha três quilômetros cinco e dez e tinha caminhada também tinha corrida três provas né e que valia prêmio troféu essas coisas todas e tinha caminhada então foi para realmente movimentar a todos os gremistas todas as pessoas que gostam de de correr e foi muito bem organizado tá de parabéns aquela vez aí toda toda o evento foi ótimo bom você então parou e aí também a gente grenaliza muitas vezes as coisas eu um dia grenalizei aqui perguntei se era que eu tinha duas convidadas e as duas convidadas eram torcedores no bumburgo casualmente duas esposas de dois diretores no bumburgo lógico que elas não viriam no programa dizer não nós somos o grêmio internacional então lógico ela é do novo bumburgo mas para ti eu pergunto tu torces para algum clube de futebol para o Grêmio desde que nasci antes de nascer eu acho já 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 torcia para o Grêmio para o Grêmio muito bem mas é uma torcedora torcedora que vai em jogos de futebol quase não não vou muito a jogos até pela disponibilidade às vezes de tempo mas assisto participo bastante do dos eventos do consulado sempre que tem alguma coisa que envolva o Grêmio que eu possa ajudar nas noites de copa vai ter já no próximo dia 13 de abril quando o Grêmio estiver jogando contra o LDU né desde 2014 né 2014 que está havendo essas noites de copa tem o procurado e a todas né dia 13 é bom já vou antecipar deve ser na hamburgueria 1903 que é uma hamburgueria do Grêmio você tivesse na hamburgueria sim fomos no dia que abriu na sexta-feira à noite na sexta-feira eles fizeram uma edição especial na quinta para imprensa para convidados que a gente teve lá saiu do programa foi para lá e daí na sexta então era para o grande público né e você teve lá acha que realmente é bom assim ter esses tipos por exemplo os clubes né sim teriam eu sei que o Grêmio está abrindo aqui com certeza internacional também vai ter já tem as lojas Grêmio do Inter aqui em Novo Hamburgo olha eu achei eu gostei muito do local claro que tirando né os pequenininhos problemas que surgem numa inauguração né tava tudo tudo ótimo a comida boa o chopp gelado né então não tenho pretendo ir muitas vezes né muito bem e aí você mas conhece arena já já fosse na arena ou ainda não sabe que não ainda não foi sou sócia e não fui você é torcedora do Grêmio sócia e não e não não foi na arena ainda eu vou te sugerir assim quanto fores na arena vai no jogo que não foi muito importante mais tranquilo sabe porque ele não é porque tu vai chegar lá e vai te admirar da beleza que é o estádio moderno olha conheço o o Internacional também o Beravio também está falando né não uma um um o Internacional também tem um estádio muito moderno com essa reforma foi feita então a dupla Grenal com certeza tem é reforma foi reforma cuida que o pessoal pode tirar fora do ar ainda tem gente vai que tem essa é ele tem esse dom aí ele tem um botãozinho lá que ele tem o é então assim ele tem um botãozinho assim dá uma batidinha tu sai do ar mas é o então eu sempre sugiro que as pessoas que forem que não conheçam ainda a arena e não conheçam o Berahil que vão num jogo que não tem muita importância porque daí não precisa prestar atenção no jogo que realmente para curtir fica maravilhado é esse dia eu falei com uma pessoa e a pessoa perguntou escuta a arena é muito bonita assim que eu tava viajando de São Paulo para cá e aí quando no voo ele assim era da empresa Gol passou o comandante assim devia ser muito gremiça porque pegou e disse assim olha estamos sobrevoando um dos maiores estádios do mundo e mais moderno vocês olham e aí deu para o lado que ele estava passando que ali era a arena do grêmio e aí fez assim aí o cara disse assim ao cara o piloto devia ser um baita de um gremiça porque fez muita propaganda mas eu então digo para quem não foi ainda for para e realmente e tem o internacional não sei o grêmio tem um tour que é o pessoal visita todas as dependências todas as dependências e termina dentro da loja de mania lógicas querem vender os produtos mais a pessoa passa vai nas gabine de imprensa vai nos camarote vai em todas as dependências do estádio vai na na beira do gramado que no gramado não pode entrar mas dá a volta em volta do gramado vai nos vestiários onde os jogadores se fazem vão na sala de imprensa os jogadores dão entrevista a pessoa pode também fazer tirar foto tá dando entrevista é muito bom hoje os clubes nós que ainda não exploram toda a sua capacidade todo seu potencial como os times da europa mas está se tendo assim uma coisa muito boa e a dupla grenala que sempre estão na vanguarda sempre estão lançando buscando coisas novas por isso que eu acho que os nossos times aqui estão bem na frente até de times do rio e são paulo né que são é o tambor é lá no rio são paulo a gente tem que mas o pessoal aqui e tem feito isso aí então te convido na hora que puder aí vai no jogo não muito importante tá pra poder libertadores então né bom libertadores é é é mas quem sabe tu vai no jogo contra o o pai é o pachuca o pachuca também é o toluca que é o time do que vai ser o encerramento do grêmio nessa fase que poderá o grêmio se classificar nesse jogo ou ser eliminado né aí então é quem sabe tu vai nesse jogo importante mas você já sei que você é gremista que você pratica corrida é sócia do grêmio né não foi na arena ainda né mas fala e mas você acompanha esporte você é advogada não é qual é a área eu trabalho na área civil praticamente quase toda ela e faço a parte trabalhista também para as empresas né trabalhista para as empresas digamos defendo a reclamada e aí eu te falei aquele negócio da saudação aí eu sei que tem saudações advogados ou promotores que leva quase duas horas e assim a área penal eu fui por 20 anos eu fui jurado e aí tem o que eu que o que eu acho assim foi fantástico que trabalhou conosco aqui em novo um grupo foi o amorim né sim ele está em porto alegre agora agora está em porto alegre e também advogados que vêm para fazer a defesa também isso é o convencimento é a coisa que ele tem que fazer para convencer o jurado que na verdade não precisa convencer juiz não precisa ele tem que convencer jurados e tu acha que isso realmente é o acontece isso olha se a pessoa for um bom promotor ou bom advogado de defesa né às vezes mesmo tendo situações ou provas que deixam dúvida né a argumentação da dele vai ajudar bastante no convencimento dos jurados uma vez uma história e não sei se é verídico ou não que o advogado de defesa estava defendendo uma pessoa que havia tirado a vida de outra é tirado a vida de outra porque a pessoa chamou ele de um apelido e ele não gostou foi lá e tirou a vida da pessoa e o advogado de defesa veio e aí quando começou lá e ficou duas horas ó é caríssimos jurados caríssimos jurados caríssimos jurados caríssimos jurados é pouquinho o juiz bateu lá pô isso aí tu já tá duas horas aí tu tem que não aí tu tá repetindo muito daí ele disse assim pois vocês imaginam eu tô aqui há menos duas horas dizendo essa aí caríssimo jurado caríssimo jurado que já você já encheram o saco imagina o meu cliente que há 40 50 anos vê as pessoas chamar ele do apelido apelido que ele não gosta e aí por 20 50 anos então vocês já vocês não aguentaram duas horas eu falar a mesma palavra vocês imaginam meu cliente eu não sei se cara se foi verídico um pouquinho quase que perdeu o jogo agora joga na terça-feira é não não olhei esse jogo mas depois li as as reportagens né falando que a defesa tava tava mal né e a seleção por enquanto não me inspira muita confiança não sei se é pelo técnico né eu acho eu acho que 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 olha olha o valor lado falou lá do azul falou lá do azul não me convenceu e tu acha bom ele levou por exemplo o marcelo groi né e aí o a imprensa não a gaúcha imprensa brasileira e eu tenho acompanhado alguns programas do rio e são paulo e estão pedindo exigindo jeromel na seleção que jeromel não pode ficar fora tu acha que o jeromel tem lugar na seleção será que é porque olha pelo que ele tá jogando ultimamente né tem acho que lugar em qualquer seleção é pelo menos o que ele tem feito pelo grêmio né e tu acha que daí é suficiente para ir por uma seleção acredito que sempre tem porque né os jogadores da seleção eles vivem muito de as convocações né pela seleção também aproveita muito o momento do jogador né muito então ele tá passando um bom momento né bom é vamos a um pequeno espaço os nossos apoiadores o meu pessoal não me fez sinal aqui eu entusiasmado aqui com a nossa convidada acabei me passando mas vamos a porque o único programa você vai ver agora é o único programa do grande sul rádio ou televisão que tenha gremio internacional nós gremializamos tudo mas aqui nós temos os dois lado a lado